Cara, não perde tempo não, aproveita e se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo, porque a narração que vem aí é de arrepiar. Palmeiras, Luiz, Luiz, Luiz Adriano, gol do Verde, de pênalti, bola pra lá, goleiro pra cá, goleiro pra cá, bola pra lá, bola pra lá, goleiro pra cá, goleiro pra cá, bola pra lá, gol do Verde, bate rasante no canto esquerdo do Cássio, abre o placar da arena, Luiz Adriano, camisa 10, é bola na rede. Palmeiras, bola na rede, 43 minutos, primeiro tempo de jogo, Verde na frente, sobrou pra você, Coneirão Cássio, agora no placar da CBN, Palmeiras, Palmeiras, Ju, Corinthians, Corinthians a 0, 1 a 0 pro Verde. Pitão domina pela esquerda, mas perde pra Lucas Lima, ali, ali, corre na direita, procura o time com a direita, cruzou, certinho, caiu na esquerda, Verão domina, cruza, fechado, pro gol. Gol do Palmeiras, Gabriel, 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 Gabriel Verão, entra em marca, para o Verde, o segundo gol do jogo, na arena do Timão. Gol, na arrancada do Palmeiras, na contracarga pela direita, Pitão perde a bola, amigo do campo, Lucas Lima, escapa bem na direita, faz um cruzamento, presídio lá na esquerda. Bola chega na canhotas com o menino, chega lá e faz o cruzamento, e de passo do gol, Verão aparece, desvia com a perna direita, com o gol aberto. Gol do Palmeiras, Gabriel, Gabriel, Gabriel Verão, William fez o cruzamento e Verão desviou, Palmeiras marca o segundo gol, agora, segundo tempo de jogo, na arena do Timão, sobrou pra você, goleirão Cassiou. 20 minutos jogados, no segundo tempo, a festa pro Gabriel Verão, a festa dele, é o gol do Palmeiras, é o segundo, no placar da CBN. Palmeiras, 2, Corinthians, 0. Luiz Adriano se posiciona, Cássio no meio do gol, 42 minutos e 20 de bola, rolando o primeiro tempo, 0 a 0, pênalti Luiz Adriano, camisa 10, partiu, bateu, gol! Palmeiras, do Palmeiras, do Palmeiras! Deixa a esquerda da Rede Barri, no fundo do gol, bola pro canto esquerdo, Cássio pro canto direito, não apareceu na fotografia, Luiz Adriano! Touve emoção maior do futebol, e essa é a emoção, Luiz Adriano, que você proporciona à torcida do Verdão! Agora, Neuquimica Arena, Corinthians, 0, Palmeiras, 1, Luiz Adriano, o detalhe do gol, é todo o seu design, 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 finito! Ataque vai pra vinta, perdeu o lance, Lucas Lima ganhou, partiu na direita no campo de ataque, vem Palmeiras, contra a golpe gigante, cruzamento perfeito na grande área, Recolheu o Palmeiras, o Willian bateu, cruzado, entrou o Verão, tocou! Gol! Do Palmeiras! Gabriel Verão! Gabriel Verão! Gabriel Verão! O Piton perde a bola, o Lucas Lima ganhou na vontade, na velocidade, e fez o que sempre soube fazer! Ele parte pela direita, dá um arco incrível na bola, na intermediária, na linha lateral do campo, a bola sobra pra William na segunda trave, ele chega batendo, domina o Willian, fia o pé na bola pro gol, mas ela vem pro Gabriel Verão, na pequena área, sem marcação, ninguém, ele só escora a bola, a bola tá no fundo da rede, Gabriel Verão, Gabriel Verão, meu emoção maior do futebol, e essa emoção verão que você proporciona a torcida no Verdão, Palmeiras 2, Corinthians 0, Palmeiras passeia em cima do Corinthians, e aí... Vem comigo que o povo gosta, vai tomar atenção do Adriano, o Palmeiras pode sair na frente, quero ver se o Pampeta chora, lá vai ele, partiu, bateu, gol! Pampeta chora, meu filho, põe na máscara pra não ver, chora, meu filho, chora, meu filho, chora, meu filho, chora, meu filho, chora que o Verdão está na frente, Luiz Adriano, o foi pra cobrança no penalti, Luiz Adriano, bateu firme e forte no canto esquerdo, o Cacho caiu pra direita, e o Palmeiras sai na frente, tadinho no Bamp, tadinho no Bamp, Palmeiras 1, e o Corinthians agora com 10, hein, Luiz Adriano marcou, Corinthians 0, tá bufando o Cacho, e agora Cacho, Vamos cá! Pra toda a gente, ao pé verde, pro Luiz Adriano, tadinho no Bamp, e pra mais ninguém, diga espírculo, o Corinthians perdendo 1x0, mas quem desce é no Cajema, adianta para no Cajema, Verão na área, o Willian na área, e a bolão pra o Willian vai marcar, bateu pro Verão, bateu, gol! Gol! Do Palmeiras! Tadinho do Bamp, olha a cara dele de triste, tá chorando meu filho, tá chorando meu filho, tadinho do Bamp, tadinho dele, Verão, 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 marca um segundo no Verdão, O Palmeiras veio com o Lucas Lima, levantou a cabeça e cruzou, o Willian dominou, cruzou pra trás, posição legal na pequena área, chegou Verão, Verão livre, com gol escancarado, tocou na bola e jogou pro fundo no gol, Gabriel Verão, Gabriel Verão, vai Gabriel Verão, seu futuro será lindo, o seu futuro será lindo, porque você é um baita jogador, Verão, Verão, eu fico arrepiadão com o Verdão, deu até rima, eu fico arrepiadão com o Verdão, Palmeiras 2, Corinthians 0, e agora Cássio, pra toda a torcida, o Biverde, pro Verão, boa menino, boa menino, boa menino, e pra mais ninguém. Cássio no meio do gol, pra esquerda do seu rádio, 42, primeiro tempo na Neuquímica Arena, autorizado, você ouviu o apito, Luiz Adriano, mãos na cintura, partiu, pé direito, caçapa! Paul, go gol, go do Palmeiras! Luiz Adriano, abre a lata do Corinthians da Arena, De pênalti com a absoluta Total categoria Chapa a bola de pé direito no canto esquerdo Cássio nem sai na foto, vai pro canto direito 43, primeiro tempo O Palmeiras mostra o primeiro zap na mesa na Neuquimica Arena Tá na frente no derby, Luiz, Luiz Adriano, artilheiro não perde gol Um para o Verdão Zero para o Timão E aí Aline Fanelli Batida sem chance Lucas Piton com ela, atrás pra esquerda, perde Pro Lucas Lima tem todo o campo A frente na ponta direita, por dentro tem o Willian Lançamento é pro Verão, passou Willian dominou, tá na área, bateu cruzado Viverão com a chapa Goal, go, 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 go Goal! Do Palmeiras! Ele de novo, Gabriel Verão, 27, amplia pro Verde Num contra-ataque de manual do Palmeiras Falha do Lucas Piton Lucas Lima arranca pela direita e inverte Piton não chegou O cruzamento foi pra área e o Verão tava chegando Todo mundo marcando, esqueceram do Willian do outro lado Willian chegou, viu garoto? Na área e falou faz No domingo você me deu, eu fiz Agora eu te dou e você faz Solidariedade da dupla vencedora do Palmeiras Entra pra resolver Willian, Verão, Verão pra rede Agora o placar Band News FM informa Palmeiras 2 Zero para o Corinthians Aline Fanelli Tchau, tchau, tchau!